Não tem nada pra fazer, sem ficar nessa agonia Fala de mim, já sai mim, 24 horas por dia Fala de mim, já sai mim, 24 horas por dia Fala de mim, já sai de escala de vida Já a gente só sabe meu primeiro nome E acha que me conhece, olha se põe no seu lugar Vê se tome o nascimento Pagane a terra, passando o meu ano Ainda eu se amava, carando em cima Não me engano, não me engano, não me engano